Voltar com a Gisele, aqui a Gisele tá cheia de B.O. hoje aí, é, dois homens foram presos com mais de 20 quilos de maconha em Coronel Fabriciano. A polícia chegou até o material após receber denúncia de tráfico de drogas em uma casa no bairro Surinam, em Coronel Fabriciano. A Gisele tá de volta e dá-lhe a ocorrência aí, hein, Gisele? É, hoje tá bem, bem cheio aqui, viu, Nico? Olha só, a polícia chegou nesta ocorrência, nesta casa suspeita, por meio de denúncias anônimas repassadas por populares de que no endereço havia uma grande movimentação de tráfico de drogas, viu? A polícia passou a monitorar, então, o local e aí, quando foi ontem, é, encontrou uma pessoa suspeita ali de estar comprando os entorpecentes no local. Essa pessoa foi abordada e confessou que sim, havia acabado de comprar, adquirir drogas ali. Com essa pessoa, foi abordada uma certa quantia, então, a polícia continuou o monitoramento e a gente vai ouvir agora do tenente Daniel Souza, que participou desta ocorrência, como tudo aconteceu. Vamos ouvi-lo. A sala de operações da unidade recebeu informações dando conta sobre a intensa comercialização de entorpecentes na rua Alipo José da Silva, bairro Surinã e Coronel Fabriciano. Nós acionamos o serviço de inteligência da unidade, que deslocou até o local e constatou que, de fato, havia infração criminosa ocorrendo ali. Nós deslocamos até o local, encontramos dois proprietários da residência, passando certa quantidade de entorpecentes para o usuário. Diante do flagrante delito, nós incursionamos da residência e conseguimos encontrar todo esse material aqui. São mais de 23 quilos de entorpecentes, maconha, certa quantidade de dinheiro e outros insumos para o tráfego, como balanças, celulares, invólitos para a embalagem. É bom salientar a participação popular nessa ação. Toda a ação foi deflagrada por conta de uma ligação anônima que a sala de operações de unidade recebeu. Além disso, destacar o afinco e as diligências realizadas por toda a equipe Tático Móvel. Acabamos de ouvir, então, o tenente Daniel Souza falando dessa ocorrência com a apreensão de mais de 20 quilos de maconha no bairro Suriname, em Coronel Fabriciano. Lembrando que dois homens de 34 e 26 anos foram presos nessa ocorrência. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, pela informação. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral.